E aí, cachorreiros e gateiros? Quando o seu cachorro tá fazendo alguma coisa errada, o que você faz? Você dá uma bronca? Hoje eu quero conversar com você sobre três motivos pelos quais você não deve dar bronca no seu cachorro. Eu sou Luísa Cervenca, sou terapeuta comportamental de cães e gatos, e hoje eu quero conversar com você sobre bronca. Eu fiquei muito assustada no levantamento que eu fiz no meu doutorado, onde 71% das pessoas diziam dar bronca no seu cachorro, algum tipo de bronca. E eu fiquei muito preocupada pelas consequências que a bronca pode ter nos nossos peludos, tanto em cães quanto em gatos. Mas antes eu quero que você me responda, você dá bronca no seu cachorro? Seja sincero e escreve aqui embaixo que eu quero saber tudo. Aproveita e deixa aquele like que a gente adora, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e clica no sininho pra ser avisado do próximo vídeo. O primeiro motivo pelo qual a gente não deve dar bronca nos nossos animais de estimação é muito simples. A bronca só funciona mediante a presença do agente punidor. O que isso quer dizer? Existe uma analogia muito fácil pra entendermos que se chama radar de velocidade. Ou seja, quando tem o radar, a gente vai no limite estipulado para aquela via ou pra uma rodovia. Mas se não tem radar, a gente acaba passando um pouquinho mais do que poderia. Então se a gente sabe que tem radar, a gente fica na velocidade correta. Se a gente sabe que não tem radar, muitas vezes a gente ultrapassa aquela velocidade. Não é pelo simples fato que a gente compreendeu o quanto passar do limite de velocidade pode ser perigoso tanto pra gente quanto pra outra pessoa que está transitando na mesma via. Mas sim porque a gente tem medo da punição, que é aquela multa que dói no nosso bolso e na pontuação na nossa carteira de habilitação. A mesma coisa acontece com o nosso cachorro e com o nosso gato. Se a gente dá bronca porque ele está roubando uma comida, ele vai ficar atento pra ver quando que a gente não está prestando atenção pra roubar essa comida na nossa ausência. Então a bronca só funciona mediante a pessoa que dá bronca. Então na presença daquela pessoa, se aquela pessoa não estiver em casa, o cachorro vai fazer o que ele quiser. Por isso algumas pessoas me falam, mas Luísa, quando meu marido está em casa, o cachorro é um doce, mas basta ele virar as costas que o cachorro faz de tudo. Eu não tenho voz de comando. Não é simplesmente uma questão de voz de comando, mas sim de quem o cachorro tem medo. Normalmente os homens, por serem maiores, com voz mais grossa, eles acabam colocando mais medo no cachorro. Mas isso não quer dizer que o cachorro sabe que não pode fazer aquilo. Simplesmente ele está com medo da punição e por isso ele deixa de fazer na presença daquela pessoa que dá bronca nele. O segundo motivo pelo qual você não deve dar bronca no seu cachorro ou no seu gato é que vai chegar uma hora que ela não vai mais funcionar. Todos esses métodos punitivos, seja grito, tapa, borrifador de água, chacoalhar, caixinha com moeda dentro, enfim, todas essas coisas que falam por aí, que tem vídeo na internet falando faz isso que funciona. Chega uma hora que deixa de funcionar, inclusive colar de choque e aquele colar de spray. Lembrando que eu sou contra tudo isso, vou deixar aqui um vídeo falando sobre esse assunto. Lembra quando a gente era criança? A gente aprontava a manha lá, dava uns tabefs na gente e a gente parava. À medida que a gente foi crescendo, aquele mesmo tabef não funcionava mais. Quando a gente estava adolescente, pelo menos eu já dava risada quando minha mãe tentava me bater. A mesma coisa acontece com os cães e com os gatos. Eles começam a se acostumar tanto com aquela punição que deixa de ser efetiva. Aquela intensidade deixa de ser efetiva. Assim sendo, a gente precisa cada vez mais aumentar essa intensidade para que continue funcionando. Aí eu te pergunto, qual é o limite dessa intensidade? Será até onde que a gente precisa ir para que essa bronca realmente seja efetiva para o nosso cachorro? E daí a gente vem no tópico que mais me preocupa. Por que a gente não deve dar bronca? Porque a gente não sabe a intensidade dessa bronca. Qual vai ser a consequência disso na vida do nosso cachorro? Não simplesmente ali na rotina do cachorro, mas sim na qualidade de vida, na qualidade psicológica, emocional da vida daquele animal. Alguns cachorros são extremamente medrosos. E quando eles levam bronca, eles ficam com cada vez mais medo. Você já viram algumas figuras do dono dando bronca e o cachorro acuado, tentando se esconder embaixo da mesa, com a orelha para trás, o rabo baixo? Isso não significa que ele sabe que ele fez coisa errada. Simplesmente significa que ele está morrendo de medo. E quando o cachorro passa por situações onde ele tem um medo constante, a gente tem um aumento de um hormônio, que é o hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso pode dar problemas, inclusive fisiológicos, se ele acontece durante muito tempo. Então, um cachorro que leva muita bronca pode ser um cachorro com uma tendência maior a ter alguns problemas, como problemas renais, problemas cardíacos, em decorrência desse aumento do cortisol. E mais do que isso, ele pode se tornar um cachorro inseguro. E muitas vezes, um cachorro inseguro, ele passa a se tornar agressivo, porque a melhor defesa pode ser o ataque. Então, muitas vezes, ao dar bronca no meu cachorro, eu posso estar ensinando ele a resolver as situações que ele não consegue tranquilamente de uma forma mais agressiva. Então, alguns casos que aparecem por aí de um cachorro extremamente agressivo, no fundo, no fundo, ele pode estar simplesmente com medo e ter sido ensinado através das broncas, através das punições, a reagir dessa forma. Agora, um motivo bônus. Um quarto motivo pelo qual você não deve dar bronca no seu cachorro. O que eu estudo no meu doutorado é, basicamente, a síndrome de ansiedade por separação. E hoje a gente sabe que um dos motivos que pode facilitar o aparecimento dessa síndrome é o ambiente instável, a ansiedade do cachorro com a alteração de qualidade desse ambiente. E uma das coisas que faz com que esse ambiente se torne instável é a incerteza do carinho ou da bronca. O cachorro está sempre na ansiedade, na expectativa, sem saber o que vai acontecer. Se ele vai receber uma bronca ou se ele vai ser recebido com muita felicidade e muito carinho. Sem saber exatamente o que ele vai receber, ele fica ansioso, ele se sente inseguro e isso pode facilitar o aparecimento de sintomas de síndrome de ansiedade por separação. Eu espero que eu tenha te convencido a não dar mais bronca no seu cachorro. Mas se você estivesse perguntando, mas Luísa, então o que eu faço se eu não posso dar mais bronca no meu cachorro? Eu vou deixar o link de um vídeo aqui pra você poder assistir e entender o que você faz quando você pega o seu cachorro no flagra. Até a próxima!